Vamos apresentar agora o 13º Seminário Integrador do curso de Odontologia, que tem como tema geral o desafio da integração multidisciplinar na odontologia. O tema proposto para o nosso grupo do terceiro período foi a importância da radiografia panorâmica no processo de diagnóstico odontológico. Eu, Esté e a Maíra agora estaremos apresentando um pouco mais daquilo que nós aprendemos a respeito do tema proposto. Como já dito, os alunos responsáveis pelo trabalho foram os alunos do terceiro período da Universidade Vale do Rio Doce, a Univale, e os componentes desse grupo são a Alessia A nossa orientadora foi a professora Isaura Sena, e a área de concentração foi a radiologia. Bom, a radiografia panorâmica é uma técnica extra-bucal e é ferramenta essencial para o diagnóstico, planejamento e acompanhamento no tratamento odontológico de um paciente. Ela permite e oferece uma visualização de toda a região da maxila e mandíbula em apenas uma imagem. É uma técnica simples e rápida que demanda baixa dose de radiação. A partir disso, a gente pode perceber que traz benefícios ao paciente, ou seja, por ser extra-bucal, ela traz uma melhor adaptação e ele será exposto a uma baixa dose de radiação, o que isso é muito bom. É uma ferramenta que é muito favorável, é técnica extra-bucal mais solicitada pelos cirurgiões dentistas. O diagnóstico por imagem tem trazido muitos benefícios e uma melhor qualidade de serviço e atuação do profissional da odontologia. Isso começou lá em 1895 com Otto Walkhoff, que realizou a primeira radiografia intra-bucal. Alguns anos depois, Zulof vai desenvolver a técnica da radiografia panorâmica e ele descreveu um método para escanear arcadas superiores e inferiores através de um feixe estreito. E também, o professor Pahateiro vai atuar no desenvolvimento da radiografia panorâmica em 1949. É importante destacar que a radiografia panorâmica é um exame complementar importante para a análise de patologias intra-óxias e anomalias dentais. Então, nós conseguimos ver dentes supranumerários, microdontia, taurodontias e outras doenças, outras patologias e anomalias que existem. E por permitir uma visão de todo o complexo maxilomandibular, essa técnica é usada e é útil em quase todas as especialidades odontológicas. A gente pode destacar aqui algumas, a cirurgia bucomaxilofacial, a implantodontia, a ortodontia e a odontopediatria. Então, aqui nós temos uma imagem mostrando como é a radiografia panorâmica. É uma imagem plana e ela possibilita a visualização ampla da maxila e mandíbula. Tem as setinhas indicando a seta na parte inferior, do lado direito de quem vê, é a mandíbula na setinha superior, indicando o dente. Nós temos o terceiro molar erupcionando, isso possibilita também na área de cirurgia, por exemplo. E a outra setinha do lado esquerdo de quem a vê está indicando o seio maxilar. Existem tantas outras estruturas também e o cirurgião dentista precisa ter o domínio sobre a anatomia radiográfica. Com isso, o objetivo desse trabalho foi analisar, por meio de um levantamento bibliográfico limitado, a importância que tem a radiografia panorâmica no processo do diagnóstico odontológico e a sua utilização em várias especialidades odontológicas. Agora eu vou falar em indicações da radiografia panorâmica. Ela é indicada para avaliação de patologias extensas, avaliação de traumatismo, localização de terceiro molares. Conseguimos observar a reabsorção óssea, a posição do dente. Se for terceiro molares inferiores, conseguimos ver a íntima relação dele com o nervo alveolar. Conseguimos também ver desenvolvimento dentário, no caso a dentição mista, e saber a posição da dentição permanente. E com isso, um diagnóstico precoce. No diagnóstico de edêntulos, conseguimos ver restos radiculares, uma avaliação da estrutura anatômica. E com isso, o paciente é uma boa conduta para o paciente conseguir adaptação de uma prótese total. E também na implantodontia, conseguimos avaliar a altura do osso alveolar. Na anomalia do desenvolvimento, conseguimos ver a macrodontia, a microdontia, a taurodontia. E com isso, traçar um diagnóstico para cada anomalia. A radiografia panorâmica também é indicada para localizar assoalho da fossa nasal, assoalho do seio maxilar, do canal, do teto do canal mandibular. Avaliar dente decido, a presença do germe dos dentes permanentes, a mineralização da erupção dentária. Com ela, conseguimos também classificar a posição dos dentes, o grau da dificuldade da extração, porque através disso, o dentista consegue uma segurança, tanto para ele como o paciente, durante e após a extração. E também conseguimos descobrir lesões e avaliação das estruturas anatômicas. A radiografia panorâmica também é indicada para avaliação do dente em geral, do dentes não erupcionado, para ver tanto mandíbula como maitzila. Então, conseguimos ver também a nossa ATM. Então, tudo que está ligado com as nossas articulações, conseguimos ver traumas que estão relacionados com isso. Conseguimos ver anomalias dentais. Conseguimos também avaliar erupção, no caso da dentição permanente, e distúrbios de esqueletos maxilos facial. Na imagem 2, podemos observar a higienesia dos dentes, que no caso seria a ausência dos dentes, que seria do incisivo lateral. 52 e 62, que são dentes descidos, e dos dentes 12 e 22, que são dentes permanentes. Na imagem 3, conseguimos observar o dente 18 e 28. é a posição do dente, e através da radiografia panorâmica, conseguimos traçar um diagnóstico. Na imagem 4, conseguimos ver o dente 38 e 48, que são molares inferiores, são dentes inclusos, que estão com proximidade do canal mandibular. Com isso, através da radiografia panorâmica. Na imagem 5, conseguimos ver uma imagem de dentes supranumeradas, que são dentes, que são imagens com dentes extras. No caso dessa radiografia, são presentes 5 dentes extras, que são 2 dentes superiores direitos, 1 dente superior esquerdo, 1 dente inferior esquerdo, e 1 dente superior direitos. Na imagem 6, podemos observar a dentição mista, e através dela, podemos avaliar os dentes descidos, a presença de germes na dentição permanente e a erupção dentária. Na imagem 7, conseguimos ver uma fratura no ramo da mandíbula e na região da sífise, graças à radiografia panorâmica que traz um diagnóstico de traumatismo. Na imagem 8, podemos ver uma dentição mista, e está ocorrendo uma patologia na mandíbula, do lado esquerdo. Na imagem 9, conseguimos ver a patologia extensa. No caso, seria o molar 48, que ele está debaixo do molar 47. Agora eu vou falar as vantagens da radiografia panorâmica. É uma radiografia que tem uma dose baixa de radiação, e ela tem um preço muito acessível. E é uma radiografia que não causa desconforto ao paciente, diferente da radiografia Bicetrix. E também é uma radiografia que o paciente com comorbidade consegue fazer tranquilamente, porque não exige abertura de boca do paciente. O paciente, literalmente, fica só parado na frente do aparelho. Então, é muito tranquilo para criança, para qualquer tipo de pessoas fazer. E também é um tipo de radiografia que tem uma padronização das técnicas. Apesar das suas muitas qualidades, a radiografia panorâmica também possui suas desvantagens. E são defeitos na imagem radiográfica, que impedem um bom diagnóstico, uma boa visibilidade. E essas desvantagens podem ser a distorção, a ampliação da imagem, ou seja, uma visualização de uma imagem tridimensional em apenas dois planos. Ela é suscetível a ampliação ou magnificações que variam de 20% a 40%, dependendo do equipamento do posicionamento do paciente. Ela não apresenta uma imagem tão boa quanto as radiografias intrabucais, que são as periapicais, as oclusais, as interproximais. E essas imagens não são tão nítidas quanto as interorais. Apresentam, às vezes, uma qualidade inferior a essas outras imagens radiográficas. E também elas podem sofrer sobreposição de estruturas anatômicas. Um exemplo disso é a coluna cervical, que ela pode suprimir o diagnóstico de certos tipos de lesões. Então, a partir desse estudo realizado, através de um levantamento bibliográfico ainda que limitado, ele nos possibilitou o entendimento sobre a importância da radiografia panorâmica no processo do diagnóstico odontológico. A radiografia panorâmica é essencial nas mais diversas especialidades. E ela é uma técnica extra-bucal mais difundida e utilizada na odontologia. E também ela é importante, exame complementar, utilizado para o diagnóstico e planejamento terapêutico das doenças dos dentes e dos ossos da face. Então, a gente conclui também, a partir disso tudo, que é importante, é imprescindível que o cirurgião dentista, ele tenha pleno conhecimento e domínio sobre a anatomia craniofacial e a anatomia radiográfica do complexo maxilomandibular para que sejam dados diagnósticos precisos, indicações precisas da radiografia panorâmica. Então, a gente conclui que a radiografia panorâmica é singular e é importante e tem o seu lugar na odontologia. e é muito importante no processo do diagnóstico, do tratamento terapêutico e acompanhamento do paciente. Agora, com o trabalho apresentado e finalizado, agradecemos vocês pela atenção e escuta na apresentação do nosso trabalho, feito com muita dedicação e esforço. Muito obrigada. Boa tarde, sejam bem-vindos ao 13º Seminário Integrador do curso de Odontologia. O tema desse ano é o desafio da integração multidisciplinar em odontologia. Agora, os alunos do quarto período irão apresentar o relato do trabalho. O tema escolhido pelo nosso grupo foi diversidade anatômica dos premulares e seus desafios endodônticos. Os componentes do grupo são Ariadne, David, Francine, Gabriela, Cain, Lucas, Marcos Vinícius, Maria Beatriz, Maria Lina, Rina e eu, Yasmin. Tivemos como professor orientador o professor Paulo Roberto de Souza Viana, que atua na Univale como professor de endodontia. Bom, os premulares apresentam uma complexidade anatômica diversificada e o conhecimento dessa variação se torna essencial para a sua máxima descontaminação durante o tratamento endodôntico. Ainda mais nós brasileiros, onde a nossa população já apresenta uma elevada variação anatômica, né, interna dos canais radiculares, uma vez que apresentamos uma ampla miscigenação da nossa população. Essa variação pode ocorrer também por causa da etnia, da idade, do sexo, isso varia muito. O desconhecimento anatômico dos canais radiculares pode levar ao insucesso da terapia endodôntica. Devemos ficar bem alertas a perfurações, desvios da anatomia original do canal e hiatrogenias diversas que podem levar à perda do elemento dental, coisa que não é incomum acontecer. Nessa imagem, podemos ver detalhes radiográficos da área radicular acometida após uma laceração. O objetivo desse trabalho é reforçar a estreita relação existente entre o conhecimento da anatomia interna e a obtenção do sucesso no tratamento endodôntico, com ênfase nas variações anatômicas possíveis de serem encontradas e recursos disponíveis para auxiliar no diagnóstico e visualização presentes no grupo dental dos premolares. O conhecimento da anatomia interna dentária é de fundamental importância na endodontia e deve sempre vir aliado a um correto diagnóstico no exame clínico e em exames complementares. Atualmente, há vários métodos de investigações que contribuem para um diagnóstico mais preciso, tornando essa anatomia mais previsível para o cirurgião dentista. E ao decorrer do nosso trabalho, iremos citar novos recursos, acrescentando assim as possibilidades de se deslindar os mistérios da anatomia interna dos premolares. Bom, então, dando continuidade aí, de acordo com os sistemas propostos por Vertuce, eles podem ser encontrados em oito tipos de morfologia interna dos canais, sendo a do tipo 1 até o tipo 4 as mais comumente encontradas, como a gente pode ver nas imagens aí. Então, existe oito tipos, né? Os seis tipos, eles são mais fáceis de ser encontradas, né? Só que o sétimo e o oitavo tipo, eles são mais raros, mais difíceis de ser encontrados. E os quatro primeiros tipos, eles são mais comuns, né? O tipo 1, como a gente pode perceber aí na imagem, ele tem um canal e um forame. Já o tipo 2, ele tem dois canais que se unem na porção média, né? Terminando em um forame. O tipo 3 é um canal que se transforma em dois na porção média e em apical, ele termina em um forame, né? E o tipo 4, ele tem dois canais que terminam em dois forames apicais. Então, aí, a análise anatômica, né? Através da diafanização, mostrando a classificação segundo os critérios de Vertuce. Os pré-molares inferiores, eles apresentam normalmente uma única raiz cônica ou levemente achatada no sentido mesiodistal, apresentando um único canal amplo e retilíneo. Mas, variações anatômicas, como o aparecimento de mais de uma raiz ou canal radicular, também podem ser encontradas. Então, os pré-molares inferiores, a gente sabe que eles são dentes mais arredondados, né? Menores, mais achatados e possuem uma raiz, comumente, né? Normalmente, eles apresentam somente uma, mas podem ter variações de apresentar mais de uma raiz, né? Mas, então, elas são cônicas, né? Levemente achatadas no sentido mesiodistal, o que a gente precisa prestar atenção para poder fazer aí o uso de limas, por exemplo, mais flexíveis, né? que vão se adaptar ao canal desses dentes. Então, o primeiro pré-molares superior, ele apresenta comumente duas raízes e as variações reticulares consistem em raízes fusionadas com canais separados, raízes fusionadas com ligações ou entrelaçamentos, raízes fusionadas com um forome apical comum e, eventualmente, dentes com três raízes ou duas raízes com três canais. Ou seja, os pré-molares superiores, eles são mais complexos, né? Porque o normal deles é ter duas raízes, mas pode variar e acontecer de ter três raízes, né? Esses dentes são dentes maiores que os inferiores e eles possuem também, às vezes, raízes que se entrelaçam, o que dificulta mais ainda o tratamento endodôntico desses dentes, né? Então, por essa complexidade, a gente precisa de recursos de diagnóstico e um bom planejamento nos tratamentos endodônticos dos pré-molares, onde o mais utilizado são as radiografias periapicais, né? Que nos ajudam muito a ver os detalhes dessas radiografias, desses dentes, desses canais, desses dentes pré-molares e são os mais utilizados. Quando não consegue se obter um bom diagnóstico aí pelas radiografias periapicais, é utilizado o recurso do microscópio operatório, né? Como a gente pode ver aí na imagem, que é algo que veio revolucionando também aí para ajudar o cirurgião dentística nessa prática, né? Trazendo soluções para esses casos aí com um prognóstico mais questionável. A gente consegue ter uma visão melhor do que está sendo trabalhado. E as tomografias computadorizadas, que são utilizadas, né? Para ter uma qualidade maior da imagem. É um exame que não causa invasão nenhuma e a gente consegue ter uma imagem com muito mais qualidade, de muito mais alta capacidade de visualização. então a gente precisa ter noção de toda essa interdisciplinaridade que envolve esse tratamento. Então, a radiologia ela é muito importante, né? O primeiro passo aí para se iniciar esse tratamento após o exame clínico e é preciso também ter noção dos materiais dentários que vão ser utilizados, né? Para fazer um tratamento eficaz, saber quais vão ser utilizados, quais vão me dar mais facilidade nesse tratamento e a anatomia dental em si, né? Que esses dentes apresentam muitas variações de acordo aí citado até com a Yasmin que a população brasileira apresenta. Dando sequência do que a René falou a importância da interdisciplinaridade a radiologia ela é assim fundamental nesse diagnóstico. As radiografias feriapicais são geralmente a primeira escolha de cirurgião dentista para o diagnóstico e também o planejamento do tratamento endodôntico. é um método de baixo custo e de fácil acesso e como prós podemos destacar que a imagem nos dá detalhes anatômicos internos importantes acerca da presença de raízes e ou canais acessórios extras. No entanto ela produz uma imagem bidimensional de um objeto tridimensional e possíveis sobreposições radiográficas o que pode levar a uma interpretação errada. Sendo assim esse cirurgião dentista ele deve lançar a mão de um método para fechar o diagnóstico de um método mais eficaz digamos assim né e a tomografia computadorizada e o microscópio operatório revela muito bem as certas anatomias diferentes aí que pode encontrar. É importante ter conhecimento na anatomia dental também para a compreensão das diversidades anatômicas desde sua morfologia coronária até sua morfologia reticular. Quando o cirurgião dentista sabe que pode encontrar essas variações anatômicas e que algumas são mais comuns em certos grupos dentários ele fica mais seguro de executar o procedimento. Então essa previsibilidade do que ele pode encontrar é muito importante. Bem, sobre os materiais dentários é relevante para o cirurgião dentista ter êxito no tratamento. Saber qual material é melhor e quando em qual caso deve ser usado. Os mais usados na endodontia são os condos de butapés e os cimentos endodônticos e esse por sua vez deve ser elevado facilmente aos canais com o tempo de trabalho propriedade físico-química satisfatórias principalmente seu cimento com alto poder de escoamento. Ele tem como objetivo preencher e selar os espaços entre os côndigos guta-fecha e entre esses as paredes dentinárias e é muito importante também que ele preenche as diversidades anatômicas como os deltas apicais os canais acessórios e laterais. Ter o conhecimento da morfologia interna dos sistemas de canais radiculares é de fundamental importância para a eficácia do tratamento endodôntico devido às variações anatômicas que os meios podem apresentar. Os pré-molares são muitas vezes um enigma para o cirurgião dentista a qual deve ser decifrado para obter êxito. Vários são os recursos a qual o cirurgião dentista pode lançar mão para um diagnóstico preciso. Por esse motivo deve-se avaliar cada cliente de forma singular e coletar o máximo de informações sobre aquele elemento dental. Consequentemente aumentamos as chances de sucesso no tratamento endodôntico. Essas são as referências e muito obrigada. Oi gente, meu nome é Tayane e eu vou dar início à apresentação do nosso seminário. Este é o 13º Seminário Integrador do curso de Odontologia tendo como tema geral o desafio da integração multidisciplinar em odontologia sendo o nosso tema alterações na fisiologia do sistema estomatognático diante da COVID-19. Os componentes do nosso grupo são tendo como orientador o professor Nilson Souza Ferreira da área Fisiologia Oral. Durante essa apresentação vamos falar sobre as alterações que o COVID-19 causa na fisiologia do sistema estomatognático. O COVID-19 foi identificado pela primeira vez no final de 2019 e se expandiu rapidamente se tornando um surto global sendo denominada SARS-CoV-2. Em decorrência da COVID-19 eram causadas disfunções como olfato e gustação que eram pouco conhecidas sendo assim depois de muitas pesquisas foi considerado comum os distúrbios gustatório e olfativo. Nosso trabalho tem como objetivo realizar uma revisão integrativa sobre as possíveis alterações que a SARS-CoV-2 causa no sistema estomatognático. A SARS-CoV-2 causador da COVID-19 foi descoberta na cidade de Wuhan na China em dezembro de 2019. Este vírus apresenta alta taxa de infecção principalmente pela boca e pela faringe que desencadeia a chamada tempestade de citocina assim causando uma resposta excessiva do nosso sistema de defesa levando a perda do controle desses sistemas e causando sérios danos aos pacientes. Alguns estudos mostram que desde o início da pandemia tem uma grande associação entre o comprometimento olfativo e gustatório com a infecção do COVID. A Associação Médica Homeopática Brasileira realizou um estudo que mostra que 40% dos pacientes avaliados apresentam tanto anosmia quanto agiosia sendo elas sintomas considerados sugestivos à COVID-19. Eu sou o Paulo e vou dar continuidade ao nosso seminário. O Sars-CoV-2 causa a diminuição do olfato chamada anosmia e surgiu como um dos sintomas reveladores da COVID-19. É o primeiro sintoma para alguns pacientes e às vezes o único frequentemente acompanhada por uma falta de paladar. A anosmia ocorre abrupta e dramaticamente nesses pacientes quase como que se um botão tivesse sido acionado. células da região nasal expressam dois receptores a enzima conversora de angiotensina 2 e a serina protease transmembranar facilitam a ligação e a replicação do vírus. Esse slide mostra a via gustativa mostrando os nervos entrando no tronco encefálico indo em direção a estruturas chamadas de núcleo. Cada nervo craniano tem seus núcleos relacionados com o gosto que podem ser acometidos também na patologia. Essa via gustativa sai dos núcleos e vai para a região do tármo e depois para o córtex gustativo. Esse segundo slide mostra os nervos que conduzem os impulsos da gustação os impulsos saem da língua ou seja cada nervo enerva uma série de papila gustativa eles entram por forames do crânio e vão até as áreas vão até a área do encéfalo. Infelizmente essa patologia é extremamente conhecida mas como qualquer infecção viral sabe-se que compromete a produção de anticorpos e isso pode causar complicações no sistema gustativo e olfativo muitos pacientes recebem tratamento com antibióticos antitérmicos e antivirais e isso pode comprometer o sistema olfativo e gustativo entretanto mesmo sem estar recebendo esses medicamentos muitas das vezes esses sintomas são dos primeiros aparecerem. Meu nome é Brenda e eu vou dar continuidade ao seminário Gustação é um conjunto de sensações geradas por aferências sensitivas provocadas na boca pela ocasião da presença de alimentos e bebidas uma excitação polimodal bucal elas são reconhecidas pelo menos cinco qualidades gustativas básicas ou primárias sendo elas amargo azedo doce salgado entre outras sensações secundárias o termo de geosia é utilizado de forma variável como terminologia geral para definir qualquer tipo de distúrbio do paladar podendo ser utilizado para designar uma percepção de paladar alterado inapropriado ou mal interpretado da sensação normal o que causa confusão na sua definição autores afirmam que células das vias aéreas superiores humanas incluindo epitélio de revestimento e as células ciliadas das regiões nasais expressam alto níveis de ECA2 e próteas transmembranar serina 2 no entanto ao serem infectadas induzem mudanças transitórias na percepção do odor devido a resposta inflamatória desencadeada pelo sistema imunológico os neurônios sensoriais olfativos e os neurônios do burbo olfativo que são responsáveis pela transmissão da informação sensorial ao cérebro eles não expressam estes receptores o que justificaria o retorno da olfação ao final do processo infeccioso estes dados sugerem que esse mecanismo pode elucidar as possíveis causas das alterações no olfato durante a infecção pelo coronavírus com a realização deste trabalho nós passamos a compreender a importância da associação de vários conteúdos ministrados no curso de odontologia e para a compreensão da covid-19 se fez necessário um conhecimento básico de fisiologia oral para a compreensão dos receptores do olfato e do paladar se faz necessário o uso da histologia alterações da covid-19 a anatomia craniofocial deve ser compreendida devido ao comprometimento dos nervos cranianos no tratamento da covid-19 e as manifestações bucais geradas por inúmeros farmacos nos coloca de frente com a farmacologia estes fatos eles nos conduziram a necessidade maior de valorizarmos a interdisciplinaridade como básica para a compreensão diagnóstico e tratamento da covid-19 conclui-se que os pacientes infectados pela SARS-CoV-2 apresentavam distúrbios gustatórios e olfativos tornando esses sintomas importantes na suspeita de infecção do paciente entretanto está claro que o intenso uso de medicamentos para o tratamento pode causar efeitos colaterais como problemas na mucosa problemas dentais problemas na produção de saliva e entre outros portanto pode-se concluir que tanto a covid como o seu tratamento tem impactos negativos no sistema estomatognático contribuindo com infecções fúngicas oportunistas ulcerações e gengivites e assim concluímos o nosso trabalho muito obrigada pela atenção Boa noite a todos que estão nos assistindo hoje deu-se início ao 13º Seminário Integrador do curso de Odontologia que tem por tema geral o desafio da integração multidisciplinar em odontologia nós somos alunos do 4º período do curso e hoje vamos apresentar um relato de caso clínico com o tema aumento de coroa clínica com finalidade protética os componentes do grupo são Ana Carolina Machado Vargas Caio Acipreste Lopes Esther Freitas de Souza Júlio Tenório Cicupira Igor Gomes de Oliveira Isabela Alves Souza Joyce Caroline Ferreira Barbosa Luane Gomes Treza Luísa Ramos Matheus Bichara Calhau Teixeira e Vanessa Lopes do Sano o nosso orientador foi o professor José Antônio Coelho Júnior que nos cedeu o caso clínico e as imagens e a nossa área de concentração é a periodontia agora eu vou passar a palavra para a Esther o aumento da coroa clínica é um procedimento cirúrgico que deve ser realizado em periodont saudável nos tecidos moles ele é feito através de gengivectomia e gengivoplastia e quando precisa da remoção de tecido ósseo é através da osteotomia e da osteoplastia as indicações para essa técnica é ter uma coroa clínica adequada para o paciente e esse aumento de coroa ele pode ser uma etapa preparatória para o tratamento protético e as indicações para esse aumento ele tem a finalidade protética deve ser pesquisada de uma forma mais especial por ser um caso mais específico e menos usual agora eu passo a palavra para o Matheus esse trabalho tem como objetivo principal obter informações sobre o procedimento do aumento de coroa clínica com finalidade protética algumas finalidades do aumento de coroa clínica são o acerto de restauração de caras subgengivais possibilidade de tratamento restaurador sem invasão do espaço super cristal possibilidade de manutenção higiênica das restaurações melhorar o contorno gengival estético e a correção do plano cruzal um dos principais objetivos é explorar a coroa acima da margem gengival podendo assim ser encaminhada para vários procedimentos cirúrgicos como a genvectomia cirurgia ósseo com genvectomia cirurgia ósseo com retalho posicionado apicalmente e o alagamento da coroa em dois estágios agora eu vou passar a palavra para a Joyce nosso relato de casa paciente MAVM do sexo feminino 24 anos raça feoderma procurou a clínica da Univale se queixando da parte estética do elemento 22 após a avaliação foi constatado através da sondagem periodontal um aumento do tecido gengival em direção coronária ao elemento 22 como nós podemos ver aí na imagem da sondagem através do diagnóstico clínico foi indicada a genvectomia para a correção das margens e as proporções das coroas entre os elementos da região anterior aí na imagem nós podemos ver a marcação que foi feita para fazer a incisão agora eu passo a palavra para a Luane então após o procedimento cirúrgico podemos observar uma exposição maior do elemento 22 no qual passou por um trabalho protético de preparo desgaste inicial e colocação do provisório esse provisório deverá permanecer por pelo menos 120 dias para maturação dos tecidos e para termos a definição de onde o tecido vai parar realmente estabilizar ali só a partir de então que se realiza o trabalho protético definitivo como podemos observar na imagem passa a palavra para a Luísa nosso relato de trabalho graças a diversa literatura aliada ao estudo e protocolos profissionais existentes é possível relatar a abordagem multidisciplinar ao desenvolver este estudo de caso a interciplinaridade esteve presente em diversos âmbitos tal como a periodontia avaliando os tecidos gengivais e as distâncias supracrestais a prótese com a confecção do provisório para o paciente as técnicas de anestesiologia sendo neste caso realizado uma anestesia infiltrativa no elemento 22 e a anatomia dental que é essencial para o conhecimento da anatomia dos elementos dentários por fim nossas considerações sinais o aumento da coroa clínica é uma intervenção que possui diversas indicações uma delas é a sua indicação estética quando o paciente se queixa do excesso de gengiva como relatado no caso clínico o procedimento deve ser feito em um periodont saudável sem apresentar nenhum processo inflamatório ou outras alterações as indicações para o aumento de coroa com finalidade protética requerem uma atenção maior por serem específicas portanto o trabalho conjunto da periodontia e da prótese se faz extremamente importante para que se obtenha resultados satisfatórios essas são nossas referências obrigada a todos pela atenção Olá antes de dar início ao nosso trabalho eu vou fazer a apresentação dos componentes do grupo Beatriz Rosa presente Flávia Gonçalves presente eu Larice de Souza Laura Cristina presente Letícia Taborda presente Lucas Marigo presente Mac Alan Rocha presente Marconi Luiz presente Rafael Leite presente Verônica Santos presente Irasmin Garcia presente e a nossa professora orientadora Tânia Terezinha presente agora a aluna Verônica Santos vai dar início à apresentação do trabalho Olá vamos dar início ao 13º Seminário Integrador do curso de Odontologia o desafio da integração multidisciplinar em Odontologia e o tema é Biossegurança a importância de conhecimento dos cirurgiões dentistas em relação à paramentação e desparamentação dos EPIs A biossegurança é um conjunto de normas cujo objetivo é garantir a segurança do trabalhador do paciente e da sua equipe com a pandemia do Covid-19 ocorreu o aumento dos riscos de contaminações para profissionais da área da saúde isso ocorreu porque o coronavírus é transmitido através de rotículas expelidas por aerosóis entre outros meios A implementação da biossegurança nos cursos superiores é importante para que os estudantes possam adotar normas corretas em relação à paramentação e desparamentação dos EPIs a fim de evitar acidentes de trabalho O trabalho teve como objetivo realizar uma revisão de literatura sobre a biossegurança e o conhecimento dos profissionais de odontologia sobre a paramentação e desparamentação dos EPIs visando relacionar o tema em questão com as disciplinas do terceiro período do curso de odontologia No Brasil deu início às discussões relacionadas à biossegurança na odontologia Isso ocorreu devido ao primeiro relato de contaminação por acidente de trabalho em saúde por causa da epidemia da síndrome da imunodeficiência adquirida AIDS Em 2020 a OMS declarou o surto de coronavírus e com isso deu início a uma pandemia A COVID-19 aumentou os riscos de contaminação para os profissionais de saúde principalmente para os cirurgiões dentistas que trabalham diretamente com o paciente pois tem contato direto com a cavidade bucal saliva sangue e aerosóis Sendo assim as normas de biossegurança nessa área devem ser reforçadas e reajustadas para que tanto o profissional quanto o paciente sejam amplamente protegidos Os EPIs equipamentos de proteção individual são meios de grande importância para a proteção da equipe de saúde e seus pacientes contra agentes infecciosos Os EPIs utilizados são avental ou capote máscara óculos de proteção ou protetores faciais gorros e luvas também são alguns tipos de EPIs utilizados Eu sou o Lucas e agora vou falar um pouco da paramentação O primeiro passo é a higienização das mãos de forma correta lavar o pulso lavar os pulsos o dorso da mão a palma os dedos entre os dedos e as pontas dos dedos também Segundo passo é vestir o avental e o capote tentando pegar pelas mangas O terceiro passo é colocar a máscara também tentando pegar pelas alças dela não pegar na parte que tem contato com o nosso rosto O quarto passo é colocar o gorro começando pela testa e indo em direção à nuca E o quinto é apoiar a face shield na testa e passar o elástico para trás da cabeça tentando não pegar também na parte plástica porque a parte vai ficar próxima à nossa face Para calçar a luva também tem alguns passos O certo é calçar uma de cada vez pegando pela parte interna dela e cobrir o pulso do jaleco com o pulso da luva Sempre tenta pegar pelo interior dela e não encostar em partes não estéreis em partes superfícies não estéreis Agora na desparamentação a gente começa pelas luvas também pegando pelo interior delas não tentando pegar na parte dos dedos que é a parte contaminada Depois a gente lava nossa mão de maneira correta com água sabão Retira o avental externo capote tentando pegar pela parte interna dele A parte externa teoricamente está contaminada Depois a gente higieniza a mão de novo e retira o protetor oficial pegando pelo elástico dele não pegando a parte plástica e coloca em um local específico para também ser descontaminado e depois retira o protetor da cabeça e pescoço e por fim realiza a higienização das mãos com água e sabão e álcool se possível Agora eu vou falar da interdisciplinaridade com algumas matérias que a gente está tendo esse semestre vou começar pela dentística que é a disciplina que tenta prevenir prevenir ou devolver a integridade fisiológica dos dentes dos nossos dentes e a biosegurança está muito relacionada com essa matéria porque nas clínicas a gente precisa dos EPIs usar os EPIs corretamente para diminuir os riscos de contaminação nossa dos profissionais futuros profissionais e dos pacientes também e se a gente não acostumar agora que a gente está no laboratório não atende para o paciente a gente possivelmente vai sofrer quando for atender pacientes humanos a próxima disciplina é radiologia que a gente radiografa as estruturas da boca e ela serve para auxiliar o diagnóstico de possíveis lesões e auxilia também nos tratamentos aumenta a assertividade dos tratamentos odontológicos e além de ajudar na contaminação por aerossol vírus além de diminuir a contaminação pelo ar e tudo na radiologia a biossegurança também é muito importante pela radiação tem alguns protocolos que preservam porque a radiação em excesso faz mal é prejudicial à saúde e tem alguns protocolos a biossegurança que previnem isso asseguram o paciente de não receber tanta radiação e por fim a saúde coletiva que é a disciplina que tenta promover desenvolver e prevenir promover a saúde pública em geral e a biossegurança está muito relacionada com essa matéria porque caso caso esses protocolos da biossegurança sejam seguidos por todos os profissionais o perfil da doença na população vai ser totalmente diferente com o prognóstico bom provavelmente vai melhorar a difusão das doenças e por fim a conclusão esses protocolos da biossegurança são os principais responsáveis por conter o sítio de posição agentes nocivos dos profissionais pacientes e do meio ambiente é difícil eliminar os riscos de contaminação mas com esses com a biossegurança os riscos são muito são muito minimizados e quase nulos eles ficam insignificantes para você abrir uma clínica a biossegurança é o primeiro passo antes de você abrir uma clínica a vigilância sanitária vai lá para ver se legaliza seu consultório ou sua clínica para ver se você está prezando por todos os protocolos necessários e no meio também às vezes eles fazem visitas para ver se você continua prezando porque se não eles podem fechar fechar a sua fechar a porta da sua clínica até você voltar voltar com eles certos se você prezar pela biossegurança você está se ajudando e garantindo o direito do paciente isso é direito seguro na constituição esses aerossóis eles nunca foram tão falados agora em época de pandemia covid eles são partículas menores que as gotículas e essas partículas por serem tão pequenas e leves elas ficam suspensas no ar e com covid-19 eles acreditam que esses aerossóis são os principais é a principal forma de contaminação a contaminação por superfície infectada é baixa a maioria é por aerossol e os EPIs máscara óculos e jaleco ajudam nisso se você usá-los provavelmente você não vai se contaminar por aerossol e agora vai passar um vídeo de paramentação e desparamentação a paramentação do profissional deve ser realizada antes de entrar no quarto do paciente ou na antessala de início eu vou higienizar as minhas mãos no passo a passo correto para a colocação do avental impermeável o avental de gramatura 30 pode ser utilizado na assistência aos pacientes suspeitos ou confirmados de covid-19 o de gramatura 50 é adequado para uso na coleta de amostras e na assistência ao paciente hipersecretivo a máscara cirúrgica deve ser utilizada na assistência direta ao paciente já a máscara N95 ou a PFF2 deve ser utilizada em procedimentos que gerem aerossol é importante o ajuste regulando a máscara ao nariz depois da máscara é hora de colocar o gol neste momento posso colocar o óculos de proteção se for o caso de procedimentos com risco de respingos na região facial utiliza-se o protetor facial agora entro no quarto do paciente higienizo as mãos e calço as luvas a luva e o avental devem ser retirados ainda no quarto do paciente cuidadosamente remova a segunda luva pela face interna fazendo o descarte no local adequado para lixo contaminado após retirar a luva não esqueça novamente de higienizar as mãos de forma adequada ao retirar o capote pegue sempre pela parte interna enrolando cuidadosamente para não tocar na parte externa faça o descarte no local adequado para lixo contaminado após isso realizo novamente a higienização das mãos e saio do quarto do paciente é hora de retirar o óculos ou protetor facial após remover o burro tem que ser realizada a higienização das mãos para retirada da máscara com cuidado de tocar apenas nos elásticos ou cordão e não tocar na parte frontal a máscara cirúrgica será desprezada no local adequado para lixo contaminado já a máscara N95 será guardada no local adequado para sua reutilização diante do cenário mundial devemos fazer o uso racional dos equipamentos de proteção individual o uso indiscriminado destes EPIs pode interferir na proteção dos profissionais de saúde e prejudicar a assistência ao paciente então por fim nós gostaríamos de agradecer a oportunidade de apresentar o trabalho ressaltando da importância de ter estudado e ter elaborado esse trabalho tendo em vista que vamos utilizar durante toda a nossa vida acadêmica e profissional essa temática os alunos do terceiro período de odontologia encerram o trabalho por aqui e agradecem Olá cumprimento a mesa e todos os ouvintes a gente vai começar a apresentar o 13º Seminário Integrador que é um relato de caso clínico e nós somos do quarto período nosso tema é endodontia em seção única ou múltipla os componentes do grupo são Águila Adriele Guilherme João Vitor Kíssila Lara Letícia Luísa Mariana Pedro Henrique e Thaís o orientador é o professor Luiz Felipe Moreira e a área de concentração endodontia A endodontia é uma área da medicina dentária que tem como objetivo o estudo da morfologia da câmara pulpar da fisiologia e das patologias da polpa dentária assim como a prevenção o tratamento e a cicatrização das suas repercussões nos tecidos periapicais O tratamento endodontico tem por finalidade promover um ambiente propício para que o organismo possa realizar a reparação dos tecidos periapicais após a intervenção terapêutica permitindo ao dente o retorno das suas funções iniciais e originais Para alcançar tal objetivo é necessário estabelecer limpeza e conformação para a desinfecção dos sistemas de canais radiculares obturação e selamento coronário A eficácia e a viabilidade do tratamento endodontico em sessão única é uma das áreas da medicina dentária que tem causado mais controvérsia ao longo das últimas décadas Apesar de muito discutido nos últimos anos já nos sinais do século XIX surgiram publicações onde fazia referência a obturação imediata dos canais radiculares ainda que só a partir da segunda guerra mundial essa modalidade de tratamento tenha começado a ganhar mais popularidade ou mais conhecida Com a introdução de novas tecnologias na terapia endodôntica houve um aumento na velocidade da execução das mesmas e consequentemente formaram-se novos conceitos hoje em dia a gente nota uma tendência para o tratamento em uma sessão única independente da condução biológica do tecido pulpar os procedimentos os procedimentos padronizados para a desinfecção variam desde o uso de instrumentais manuais a mecanizados acompanhados por irrigantes químicos podendo ou não aplicar uma medicação intracanal com tudo isso a gente sabe que devido à complexibilidade anatômica e à atuação por às vezes pobre em agentes antimicrobianos nem sempre a gente consegue um resultado da maneira que a gente queria mas com a evolução do sistema de instrumentação foi possível simplificar e possibilitar que o tratamento endodôntico fosse finalizado na mesma consulta onde foi iniciado mesmo assim vários investigadores colocaram dúvidas sobre a eficácia dessa sessão única e também da eficácia antimicrobiana que se alcança no tratamento nessa sessão única o que gerou controvérsia sobre qual tipo de procedimento a usar sessão única ou sessão múltipla pode passar então o objetivo do presente trabalho foi através de uma revisão de literatura científica já existente comparar o tratamento endodôntico em sessão única e múltipla e descrever um relato de caso realizado em sessão única revisão de literatura o tratamento endodôntico ele consiste em um procedimento que ele visa a remoção dos tecidos orgânicos dentritos infectados e bactérias patogênicas do sistema de canais radiculares através da instrumentação mecânica e irrigação abundante com agentes antimicrobianos em seguida são realizados procedimentos de secagem e obturação com o cimento e guta pecha e por fim o selamento coronário do dente para que o tratamento endodôntico tenha sucesso é preciso haver ausência de sinais e sintomas clínicos de infecção além disso o sucesso também depende das condições pré-operatórias do dente e dos procedimentos endodônticos realizados a terapia endodôntica ela pode ser realizada por meio de duas filosofias que é a seção múltipla ou em uma única seção o tratamento endodôntico em seção múltipla possibilita a inserção de uma medicação intracanal o MIC entre as seções do tratamento esta através da sua ação antimicrobiana se difunde pelos túbulos dentinários inviabilizando a presença de bactérias residuais ou impedindo a recolonização do sistema de canais do sistema de canais reticulares muitos profissionais preferem esse tipo de abordagem porque permite avaliar clinicamente o dente que está sendo tratado e a existência de sintomatologia entre o período do preparo químico-mecânico e a obturação mas em contrapartida o tratamento endodôntico em múltipla seção ele está sujeito ao extravasamento da MIC que é a medicação intracanal em função da restauração provisória insatisfatória na sessão única todas as etapas do tratamento endodôntico são executadas na mesma sessão reduzindo o tempo total do tratamento além disso ele reduz a queda do selamento provisório favorece a instalação imediata de um retentor intra-radicular e a diminuição do risco por anestesias repetidas mas por outro lado o tratamento endodôntico em inserção única ele apresenta algumas desvantagens como fadiga do operador ou do paciente restrição de tempo impossibilidade de realização em paciente com disfunção temporomandibular onde que há limitação em manter a abertura bucal por longo período de tempo e a impossibilidade de se realizar a obturação em canais articulares que não puderam ser completamente secos devido à presença de exudato persistente relato do caso paciente de gênero masculino 39 anos de idade ele compareceu ao consultório queixando-se de dor e desconforto no elemento 37 durante a mastigação e injeção de alimentos quentes durante a anamnese foi relatada histórias clínicas relatada história clínica progresso de trauma na região do elemento ocorrida 12 anos atrás o paciente ele não apresentava nenhuma comorbidade nem fazia uso de medicamentos para o controle de doenças sistêmicas ao exame clínico o elemento apresentava-se como uma restauração em resina compostas diante dos testes de sensibilidade por pá foram encontradas respostas positivas apenas para o teste térmico de calor e um leve desconforto ao teste de percussão pode passar ao analisar o exame radiográfico foi possível identificar uma câmara pulpar atrésica e canais radiculares atrésicos na região do periápice havia um espaçamento do ligamento periodontal baseando-se nos achados clínicos e radiográficos foi possível diagnosticar nódulos na câmara associada necrose pulpar e periápice com diagnóstico de periodontite apical crônica pode passar o paciente ele foi paramentado e orientado a realizar um bochecho com clorexidina 0,12% a anestesia local com bloqueio do nervo violão inferior ela foi realizada com lidocaina 2% com adrenalina 1 por 100 mil a cavidade de acesso realizada com a a cavidade de acesso ela foi realizada com a broca 1557 e o dente isolado com o dique de borracha e uma lima número 10 e uma lima K número 10 ela foi utilizada para verificar se o canal foi acessado ao mesmo tempo foi possível verificar o comprimento de patência do canal combinando o uso do localizador pical com o exame radiográfico pode passar a instrumentação do canal foi realizada usando o instrumento reciprocante Have One Gold Primary com o implocorito de sódio 2,5% como irrigante em seguida foi utilizada uma EDTA para remoção do smelator associada irrigação ultrassônica passiva logo após foi removido o excesso de umidade do canal e o cimento de obturação biocerâmica associado ao cone de Budapest foram utilizados para obturar o canal pela técnica de cone único o cone de Budapest foi adaptado a 1 milímetro além do comprimento da patência do canal posteriormente a cavidade do acesso foi limpa e o dente foi restaurado 24 horas após a conclusão da intervenção o paciente já não apresentava sintomas inicialmente relatados no exame clínico inicial neste trabalho foi possível correlacionar a endodontia com as seguintes áreas radiologia endodontia anestesiologia periodontia anatomia dentária e materiais dentários considerações finais o tratamento endodontico exceção única reduz o risco de contaminação por queda do selamento provisório promove uma instalação imediata do retentor intraradicular além da diminuição do risco de anestesias repetidas possui alguns pontos críticos tais como a fadiga disfunção temporomandibular impossibilidade de se realizar obturação em canais articulares devido a presença de exudato persistente o tratamento endodontico em sessão única possui resultados semelhantes aos de múltiplas sessões essas foram as referências usadas no nosso trabalho boa noite a todos gostaria de cumprimentar a banca a todos que estejam nos assistindo nesse momento meu nome é Nicole Pomaroli e em nome do meu grupo vou apresentar o nosso trabalho do 13º seminário integrador do curso de odontologia cujo tema é o desafio da integração multidisciplinar em odontologia o nosso subtema que foi escolhido para a apresentação desse trabalho é a gestão clínica na odontologia a importância de saber gerenciar e nós realizamos através de uma revisão de literatura nós somos alunos do quarto período estes foram os componentes do nosso grupo a nossa orientadora é a professora Maria das Graças Oliveira Cabral e a nossa área de concentração é a dentística a odontologia assim como todo o mundo em todas as suas esferas e profissões vem passando por diversas transformações e evoluções nas últimas décadas e com essas transformações existe uma crescente necessidade pela busca de visões mais amplas através de indivíduos capacitados para identificar ameaças oportunidades e que tenham um verdadeiro perfil empreendedor o serviço odontológico é um serviço que envolve uma alta complexidade porque ele envolve vários tipos de materiais e fornecedores profissionais especializados uma equipe auxiliar e aliado a isso existe também uma grande competitividade existente no mercado que desperta a necessidade do uso de conceitos de administração para melhor gerenciar um consultório odontológico um recém-formado por exemplo ele encara um mercado de trabalho que exige tanto a atualização de conhecimentos técnicos científicos que são próprios da graduação quanto de conhecimentos administrativos e econômicos que são conhecimentos além da graduação e também não é somente entender de administração mas entender de pessoas sejam essas pessoas clientes a equipes fornecedores e dessa forma aplicando os princípios da ética que é um pilar essencial para todo profissional principalmente profissional da saúde também ter um projeto definido para a vida profissional entender o perfil do paciente que frequenta ali o consultório e conhecer sua saúde financeira são os pontos de partida para administrar o seu negócio a sua clínica odontológica a odontologia especial ela tem um treinamento na graduação que é extremamente clínico voltado para as disciplinas práticas que atuam diretamente em dentes e estruturas adjacentes porém ser empreendedor a gente sabe que hoje em dia é necessário mas infelizmente os alunos de graduação de odontologia eles não são treinados para isso da forma como deveriam o mercado de trabalho na graduação ele é abordado de uma forma superficial e alguns temas como gestão mercado de trabalho em si o empreendedorismo e até mesmo taxas e impostos eles são praticamente esquecidos na grade curricular da formação daquele futuro profissional diante desse contexto abordado o nosso trabalho através de uma revisão da literatura tem como objetivo apresentar alguns temas que são imprescindíveis sobre a gestão clínica na odontologia destacando a importância que representam para a saúde gestora dos consultórios odontológicos temas como a gestão de pessoas a gestão administrativa e o gerenciamento de riscos a gestão clínica ela tem diversas variáveis se a gente fosse falar de todas não daria porque o nosso tempo aqui é muito curto então nós decidimos através do nosso trabalho focar em três áreas em três variáveis que a gestão clínica abrange e nós vamos falar dessas três no decorrer do trabalho o mundo atual ele está cada vez mais cíclico e veloz e na odontologia esse cenário ele não é diferente é exigido hoje do cirurgião dentista um conhecimento multiprofissional nas áreas odontológicas das mais diversas formas seja ela prática e clínica área administrativa empreendedora entre outras e tecnicamente o dentista ele chega ao mercado de trabalho muito capacitado mas capacitado clinicamente para atuar de forma prática ali com seus clientes mas ele é pouco sábio em como administrar o seu próprio negócio como vender seu tratamento e não menos importante em como empreender e a gente precisa entender que o que assegura o dentista ao olhar apurado do mercado é a adaptação constante às mudanças que ocorrem de forma natural ao longo do tempo no mundo inteiro e isso sinaliza a possibilidade desse profissional ficar ultrapassado caso não se adapte com a velocidade com que essas mudanças acontecem então é muito importante por exemplo em períodos de recessão não deixar de estudar e se atualizar porque com isso existem muitas chances muitas possibilidades de que esse profissional se recupere muito mais rápido do que aquele profissional que simplesmente reduziu ou estacionou o seu ritmo deixou de estudar deixou de se atualizar dentre as variáveis que a gente vai falar hoje a gente tem a primeira que é a gestão de pessoas nos cursos de graduação a gente sabe que é ensinado como diagnosticar curar prevenir as doenças que acometem a cavidade bucal mas não é ensinado para esse futuro profissional como conseguir pacientes para exercer a prática odontológica como se diferenciar da concorrência como competir profissionalmente e como atuar no mercado em si e a gente sabe que hoje em dia os clientes estão cada vez mais exigentes mais interessados na qualidade dos serviços que são ofertados a ele e todos esses aspectos eles demandam do profissional uma distinção dos seus concorrentes com serviços e atendimentos que sejam cada vez mais eficientes e eficazes para que haja um valor agregado aos serviços e para que possa conquistar e manter aqueles clientes os resultados por exemplo de um mau atendimento eles são desastrosos porque levam a perda definitiva daquele cliente e de outros que pudessem vir junto com ele então o cirurgião dentista ele deve implementar novos sistemas e ferramentas para ouvir os anseios as necessidades daquele cliente e se aproveitar dessa oportunidade para sair na frente e obter uma diferenciação em relação à concorrência um outro aspecto muito importante para esse profissional que deseja sair na frente da concorrência seria interessante possibilitar os mais diversos tratamentos no mesmo local que isso seria cômodo tanto para o cliente quanto para o profissional o profissional teria menos tempo de trabalho e o cliente teria mais conforto de evitar o deslocamento para outros locais para realizar determinados tipos de tratamento uma das estratégias também que podem ser abordadas é o marketing odontológico que sem ferir o código de ética da profissão o marketing ele pode utilizar pesquisas de opinião e satisfação dos clientes como um meio auxiliar já que um cliente que é satisfeito ele tende a aderir ao tratamento continuar utilizando aquela mesma clínica atendendo com o mesmo profissional e serviço de saúde e como eu já tinha falado anteriormente ele pode inclusive trazer outros clientes para esse profissional o segundo pilar da gestão clínica é a gestão administrativa o consultório odontológico independente do tamanho o volume de atendimentos realizados ou a quantidade de profissionais envolvidos ele deve ser gerido como uma empresa dessa forma o cirurgião dentista deve destinar um tempo da sua formação para adquirir um conhecimento e administrar efetivamente os aspectos comerciais do seu consultório dando a mesma importância para essa gestão administrativa que ele dá a uma consulta de atendimento clínico por exemplo e dentre os aspectos envolvidos dentro dessa gestão devemos considerar a gestão e operação do consultório a estratégia de marketing a gestão das finanças a contratação e motivação da equipe precificação dos serviços e legalização do consultório dentre outros que o profissional ele deve estar sempre a par dessas informações e com isso a gente tem como objetivo a entrega de um serviço final que encante fidelize aquele cliente fazendo com que aquele consultório aquele profissional gere uma credibilidade e um desejo de consumo em outros prováveis clientes o terceiro a terceira e última variável que nós vamos falar hoje é o gerenciamento de riscos o cirurgião dentista ele tem um compromisso de contribuir para a saúde bucal das pessoas estando sujeito até mesmo a ser responsabilizado legalmente pelos seus atos ou suas omissões então por exemplo uma documentação odontológica que seja bem elaborada em conformidade com os padrões técnicos éticos e legais é uma obrigação de todo cirurgião dentista para com seu cliente a documentação odontológica ela tem como finalidade não só manter as informações do histórico odontológico e médico do paciente atualizadas mas como também auxiliar no bom fluxo interno da evolução do tratamento clínico daquele paciente e do seu acompanhamento como também para resguardar a pessoa jurídica e o cirurgião dentista nas demandas éticas administrativas e judiciais então essa documentação ela é considerada um documento clínico cirúrgico odontolegal e de saúde pública então é muito importante junto dessa documentação a celebração de um contrato de prestação de serviço que possibilite ao profissional determinar claramente as partes contratantes o objetivo daquele contrato o responsável pela obrigação financeira o método de pagamento todas essas informações que devem conter no contrato de prestação de serviço para assegurar legalmente não só o profissional mas como também o seu cliente e com isso a gente consegue perceber que a relação do cirurgião dentista com o paciente ela deixou de ser uma relação vertical e unilateral aquela relação em que o cliente chega ali no consultório e acata tudo aquilo que o profissional decide fazer o tratamento que o profissional decide realizar então hoje essa relação ela é uma relação horizontal e bilateral onde o paciente ele tem que estar de acordo com o serviço que vai ser ofertado tem que estar de acordo com o tratamento hoje o tratamento não é realizado só pelo profissional mas também é realizado em comum acordo e com a ajuda do paciente aqui a gente tem duas imagens que são exemplos à esquerda de um termo de consentimento livre e esclarecido onde o paciente assina consentindo com o tratamento proposto e à direita um contrato de prestação de serviços que foi o que eu falei anteriormente que ele tem as partes contratantes o objeto do contrato o valor o tratamento o método de pagamento e todas essas informações asseguram não só o cliente mas como também o profissional aqui também temos os odontogramas planos de tratamento que vão acompanhar toda a evolução clínica daquele cliente e que são documentações essenciais para todo dentista no seu consultório o último ponto que nós vamos falar hoje é sobre o marketing que é o último mas não menos importante a gente sabe que no passado a única ferramenta de marketing que os cirurgiões dentistas e até mesmo outros profissionais necessitavam era uma boa reputação aquele famoso boca a boca mas a gente sabe que hoje os tempos mudaram e o marketing é um mecanismo flexível que pode levar o trabalho do cirurgião dentista rumo ao sucesso muitos cirurgiões dentistas cometem um erro um marketing ruim ao empregar por exemplo uma linguagem odontológica com seus clientes porque essa tendência ela torna o paciente indiferente e sempre mais hostil ao cuidado dental então o profissional ele acaba perdendo essa oportunidade de marketing ele tem que entender que o cliente precisa entender o que está sendo feito o que está sendo falado e ele precisa falar a mesma língua do cliente então usar uma linguagem odontológica com determinados clientes não vai ser o ideal então a probabilidade de um cliente que o profissional usa a linguagem odontológica com ele dele voltar muitas vezes é um pouco baixa então como aliados hoje também para esse marketing a gente tem a internet as redes sociais e como sugestão para publicação nas redes nós temos temas relacionados por exemplo a participação em eventos congressos de odontologia que mostram ao cliente que o profissional está sempre se atualizando buscando estudar cursos de pós-graduação imagens da estrutura física do consultório que mostra como que é a organização a tecnologia a limpeza repostagem de pacientes que falam sobre o profissional de uma maneira elogiosa para que haja esse feedback com os clientes para que esse profissional possa conquistar a credibilidade de outros possíveis clientes também então diante de tudo que foi exposto a gente entende que a capacidade de gerir é uma habilidade imprescindível para o sucesso comercial e financeiro de uma empresa e um consultório odontológico entre os cirurgiões dentistas poucos profissionais eles tiveram oportunidade de estudar sobre esse assunto na graduação ou até mesmo na pós-graduação então a gente também entende que é essencial que os cursos de graduação em odontologia eles assumam uma postura mais ativa em relação a esse assunto na formação dos novos profissionais assim a classe odontológica vai ficar fortalecida e a qualidade dos serviços prestados vai melhorar essas aqui foram algumas referências que nós utilizamos no nosso trabalho eu gostaria de agradecer a todos pela atenção em especial a banca a nossa orientadora Maria das Graças muito obrigada pela paciência uma boa noite e até a próxima